O São Paulo nadou nas ondas do Havaí. Quer ficar atualizado com tudo o que acontece no São Paulo Futebol Clube? Se inscreva no canal Loucos por Futebol SPFC. Entrevistas, gols, melhores momentos e tudo relacionado ao tricolor paulista. Não perca tempo e entre para o time. Link na descrição. Tu viu a pé, Chico? Vi. Eu falei que o São Paulo ia reagir. Eu também. Amassou o Havaí sem dó nem piedade. E o jogo já começa quente com Bruno Silva dando um toque de mágica em Caleri. Mas vamos mostrar futebol bonito, João, porque o tricolor veio pra cima com essa patalada de Patrick. Aí veio o primeiro gol, escanteio na área e Diego Costa faz de boleira e abre a porteira. O homem subiu mais alto que o chifre do padeiro. Também nem demorou muito pra vir o segundo com Luciano. E o passe foi de quem, Chico? Tinha que ser ele, João. Zezé de Camargo. É o amor! E o Havaí continuou sufocado, querendo que acabasse logo o primeiro tempo. Mas como o Água Dura em Pedra Bate e tanto fura até que peia, Patrick faz um golaço de voleio. Ei, Bob Esponja! Você pode até ser o protagonista, mas eu sou a estrela! E foi quase um voleio duplo dele com o Caleri. Vixe, foi mesmo! E o leãozinho que surfa, não fez nada, João? Fez! No segundo tempo, quem deu o primeiro ataque foi eles com o Guerreiro. Ei, Guerreiro, véi! Veio chorar no Havaí. E o tricolor amassando mais do que rolo compressor. Até que chega o quarto gol, já quase apagando as luzes. O time desembesta para o ataque e Eder fecha o caixão. Eita, João! Será que já foi um aperitivo para a final da Sul-Americana? Se jogar como jogou hoje, vai deixar o Independente mais desorientado que mortadela e salada de fruta. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a foleragem dos piores momentos da rodada 27 do Brasileirão. Ficou sensacional! Clique aí!